Desculpa, acho que já vamos. Bom, antes do Moody ser grosseiro e interromper, nós íamos explorar o cofre de Tyr. Sim, encontrar a runa negra. Garoto, você sabe o caminho daqui? Não, eu não sei. Claro que sabe, menino. Precisamos de um barco. Sei lá, acho que a gente precisa de um barco. Então tá. Não, eu não sei. Não sei se nada destruiria aquele espinheiro de réu. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei se nada destruiria. Tchau, tchau. 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 Ah, viu só? O barco foi levado pela água. Chamaram mesmo a serpente antes. Tchau. 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 melhorou acho que sim sei que ouviu minha conversa com a freia você pensa que entende mas não porque não diz nada diz que foi amaldiçoado você me acha fraco porque sou diferente eu sou Ai o a o o o o o o Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto